Doutor desta organização e principalmente da Prefeita Cida. Eu convido o Vice-Prefeito e Secretário de Municipal de Saúde, José Víctor Vieira. Boa tarde a todos. Mas eu quero convidar aqui Doutor Evandro, Doutor Cauê, para que faça parte disso daqui. Eu quero nesse momento cumprimentar vocês, profissionais da saúde. As grandes autoridades aqui são vocês. Se hoje a saúde melhorou, se hoje nós não temos reclamações, cabe a cada um profissional da área da saúde de nosso município. Porque Prefeita, eu quero cumprimentar logo em seguida, dizer o seguinte, nenhum desses profissionais da saúde que estão aqui reparavam o pequeno espaço sem condições de trabalho. Mas eu tenho certeza que em nenhum momento esses profissionais deixaram de atender a nossa população da melhor maneira possível. parabéns vocês por esse trabalho. Quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, José Belarmino dos Bernardo. Quero cumprimentar os demais vereadores em seu nome. Quero cumprimentar o presidente da Câmara de São Lourenço. Cumprimentar o vereador lá, o Roberto, né, jovem, tá cansado, sentado ali, mas nosso companheiro. Quero cumprimentar os deputados Enio Tato, Major Olímpio, meu amigo, representando aqui o meu companheiro, que eu sempre falo que eu aprendi da lealdade com o deputado Campos Machado. Quero cumprimentar aqui o seu representante, Maldomiro Ramos. e eu quero cumprimentar aqui a minha grande amiga, minha parceira de trabalho, a prefeita Cira, do qual eu gostaria que ela viesse aqui junto comigo. Porque, quando se fala cumprimentar aqui a representante, deputado federal, senhor Votores, quero cumprimentar aqui meus companheiros secretários, porque o sucesso desse governo cabe a cada um que fazemos parte do escritório do governo da CIDA. Hoje, para mim, é um motivo de muito orgulho. Muito orgulho. Porque eu andei com a CIDA nos quatro cantos do município. Batemos em muitas portas. por vários momentos, nós éramos questionados. CIDA, você vai ser prefeito. Deus vai ajudar, nós vamos ganhar. E a saúde? Ela perguntava para muitas pessoas. Vocês lembram quando o Zé Vítor foi prefeito? Qual foi a grande referência do seu governo? Era a saúde. Você vai fazer, CIDA? Ela falava assim, se a saúde do Zé Vítor foi boa, a minha vai ser melhor. E a prova está chegando, CIDA. Isso significa que alguém hoje no poder tem compromisso com a população. Não foi só no discurso, não foi só nos palanhos. Eu faço parte desse governo e digo, a CIDA, eu não considero a CIDA prefeita há quatro anos. Um ano e quatro meses. A CIDA virou prefeita há quatro meses. Porque o ano passado ela só devolveu dinheiro para o governo federal e para o governo estadual que os últimos prefeitos não cumpriam o compromisso assumido. Vinha o dinheiro, era mal aplicado e devolvia. Ou não devolvia. Quem está devolvendo é a CIDA. Ela mais devolveu deputados estaduais, deputados federais representantes. A CIDA não só devolveu, como tem dinheiro para devolver. O dinheiro dos prefeitos passados e dos últimos governos recebiam e não prestavam contas. O corredor da prefeitura municipal, qualquer político, qualquer ser humano sentia envergonhado. Porque os corredores da prefeitura não dava para se definir se lá era uma prefeitura ou era um corredor de uma oficina mecânica. Há dificuldade dessa mulher. Os prefeitos passados eles levaram o micro ônibus da prefeitura embora. O micro... O micro ônibus da prefeitura embora. eles levaram o ar-condicionado embora. Quando ela chegou, dava a impressão que precisava levar a cadeira da casa dela para sentar. Aqueles móveis que estavam lá desde o meu tempo sequer foram mudados. Sequer fizeram uma melhoria. Deixaram, sim, uma herança. Uma herança ruim. hoje existe alguém que fala eu estou com saudade de fulano. Eu estou com saudade desse grande. Mas esquece talvez a saudade foi da corrupção política que existiu nos últimos 12 anos no nosso município. E eu hoje como vice-prefeito, secretário eu pergunto me mostre qual obra que nos últimos 12 anos foram feitas para o nosso povo. É muito fácil hoje falar a Cida não está aí. Ninguém vê a prefeita. Não vê mesmo. Ela está correndo atrás dos deputados, ministros de estados, deputados estaduais, independente do partido político para tentar trazer isso para o nosso povo. Trazer ambulância para o nosso povo que nem isso nós temos.